Olá a todos do canal Games Oficial, estamos voltando com Call of Duty Black Ops Cold War. Este jogo com nome, sobrenome e... sei lá, o que mais tem nome muito grande. Estamos jogando no PS4, todas as missões na dificuldade de veterano. Nós estamos aqui em mais um briefing, em mais um pré-missão, neste abrigo da C.E.A., da C.E.A., onde a gente vai ganhar um pouco de informações sobre a nossa próxima missão. Só em tema, que se isso não der certo, a gente não vai pegar os nomes. Já era. A cada parte a gente apresentou uma missão nova, e até agora eu tenho gostado muito da campanha desse jogo, muito mesmo. Ela não é tão difícil na dificuldade de veterano, se você jogou qualquer Call of Duty, de cara, qualquer Call of Duty. O último que lançou, que é o Modern Warfare 2019, também é um Call of Duty mais difícil do que esse. Então, assim, qualquer Call of Duty que você tenha jogado no passado, vai superar, vai ser um Call of Duty mais difícil do que esse. Isso aqui é uma experiência mais tranquila. Nem por isso uma experiência ruim, cara. Eu não entendo, às vezes. O jogo difícil não é necessariamente bom, entendeu? A dificuldade do jogo, é claro que talvez traga algum desafio. Se você joga o jogo pela dificuldade, esse COD vai te afetar um pouquinho, porque ele é um pouquinho mais tranquilo. Mas não é ruim, longe disso. Nossa, o jogo é muito bom. Só pra lembrar, galera, a gente tá no quadro de aviso novamente. Quadro de aviso. O quadro de planos aqui, não é The Witcher, né? E a gente tem essa Operação Caos em cima. A gente tem, abaixo, a Operação Red Circus. Essas duas são missões secundárias. Nós não fizemos ainda. A gente não precisa fazer pra virar, mas nós iremos fazer, sim. Obrigatoriamente, nós iremos fazer ao longo da nossa série. Agora, a ideia é que a gente faça apenas essas duas missões quando o jogo nos obrigar. Então, a gente vai jogar agora medidas desesperadas. E em algum momento do jogo, ele vai dizer, faça as missões, porque se você seguir na campanha, não tem mais volta. Isso acontece em alguns jogos, esse aqui é um deles. Se você continuar a partir daqui, não tem mais volta. Quando isso acontecer, a gente vai nas missões secundárias. Por enquanto, a gente faz a história principal. Vamos ver as evidências. Eu sempre tenho passado aqui. Eu não tenho lido elas, tá, galera? Então, se vocês quiserem ter mais detalhes, eu peço pra pausar o vídeo ali pra poder ler o texto. Mas eu sempre passo em cada uma delas. E a gente vai continuar com a história principal até ela nos obrigar a fazer as missões secundárias que nós iremos fazer. Mas apenas quando o jogo mostrar essa mensagem, então, né? De... Você está no limite. Passando daqui, não tem como voltar. Isso é loucura, até mesmo pra ele. Ele tá mesmo de acordo? Uma ameaça nuclear imediata justifica todos os riscos. Vamos lá. Quando a gente sai da tela de cutscene... Isso é só um detalhe, tá, galera? Talvez quem assista os vídeos goste de um pouquinho de detalhe. Quando a gente sai da tela de cutscene e fica essa tela, significa que o jogo, ele carrega durante a cutscene. Isso sempre foi assim nos CODs. E a cutscene toda rolou e ainda não terminou de carregar. O normal agora seria... E no PlayStation 5 a gente vai poder ver isso. Eu comprei a versão que tem pra Play 4 e pra Play 5. Mas vou terminar a história aqui no Play 4. Por isso que esse barulho de jato aí no fundo é o Play 4 suando pra rodar o COD. E no Play 5 eu acredito que não tenhamos esse problema. Mas assim, roda toda a cutscene. Dá loading. Dá mais esse loading que nós estamos aqui agora. Então é um jogo que no PlayStation 4... Meu PlayStation 4 é o Fat. Eu não sei dizer no Xbox One, que ainda é dessa geração nossa atual. Mas ele é um jogo que é suado, cara. Eu tive ontem um problema de freeze no jogo. Eu fui voltar um checkpoint, o jogo deu freeze. E é raro, mas ele dá uma suada, assim. Uns lags, umas coisas meio estranhas. Eu achei que essa era a Embaixada de Singapura. A gente tá quase nos túneis. Você conseguiu acesso ao bunker? Sempre tem um problema. Resolve, Ellen. Ainda não. Eu sei que você tem tudo sob controle. E mais uma coisa. Um de nossos informantes de Berlim Oriental mudou de lado recentemente e fugiu pra Moscou. A gente acredita que ele tá hoje no prédio Lubyanka. Ele sabe demais sobre a nossa rede de Berlim. Tô pensando numa aposentadoria antecipada. Boa. Agora eu sei porque o Hudson gosta tanto de você. A gente vai encontrar com você na entrada do porão quando você tiver a chave do bunker. Opções de diálogo é o que esse jogo introduz. Até agora não vi grandes mudanças pelas opções nossas. Talvez isso no final venha afetar um pouquinho. Gorbachova. Vamos lá. A gente tá infiltrado, né? Deu pra entender isso que a gente tá infiltrado aqui. Vamos subindo lá. Olha aqui. Ah, velho. Olha só. Se tiver assistido esse vídeo eu dedico ao Guilherme Ribeiro, cara. O Guilherme Ribeiro falou que gostaria muito de jogar esse jogo pela ambientação dele dessa época. E você vê um cenário como esse aqui, olha só. Dessa época da Guerra Fria, assim, isso é um cenário russo, né? Da União Soviética. E é muito bonito, cara. Olha só. Falei pro Guilherme porque o Guilherme mandou uma mensagem. Me chamou a atenção que ele... Não gosto tanto de Call of Duty assim, mas a ambientação desse aqui tá espetacular mesmo. Olha só. Espetáculo. Pô, olha só. Muito bonito mesmo. Isso que a gente tá jogando pra esse jogo 4, que em teoria é a pior versão possível desse jogo. O secretário-geral... Vamos lá. Desenvolvimento na segurança. Tem um espião dentro da KGB. O comitê quer que alguém da primeira diretoria-geral... ...supervisione a investigação do coronel Gakchev. Se você ainda não o conhece, esse é Inran Zakaev. Obrigado, secretário Gorbachev. E obrigado a todos por me receberem de braços abertos. Não consigo pensar em uma tragédia maior do que uma casa violada por dentro. E que nem todos compartilho seus belos sentimentos. Camarada Belikov, como chefe de segurança, eu soube que você praticamente se matou tentando descobrir esse espião. Me diz como foi. Sim. E quando acabarmos com esse espião, a única coisa que ele irá espiar será o inferno. Até o espião ser encontrado, eu quero aumentar a segurança ao redor do bunker. Zakaev, você tem alguma recomendação? A gente devia restringir o bunker. Eu também quero cultivar um relacionamento mais próximo com vocês. Quero saber das esperanças, medos e ambições. Seja cuidado. Nós não queremos nenhuma interrupção significativa. E você? Você pode seguir agora. Quem você acha que deve manter acesso ao bunker durante a investigação? Antes de selecionar a opção aqui, cara, vocês podem achar, ó, que coincidência. Zakaev, Zakaev. É o Zakaev. Imran Zakaev. É o mesmo cara do Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare 1. Clássico lá da missão. Um tiro, uma baixa. All Gilded Up. É o Zakaev. Tá novo aqui porque é ele. Imran Zakaev. Não sei se é do mesmo, entre aspas, universo daqueles jogos. Mas o nome do cara é o mesmo. Ele é parecido. Embora seja novo aqui no jogo, é o Zakaev mesmo. Vamos selecionar aqui. Senhor, escolhe alguém de confiança. Tá. Vamos lá. Vamos pedir a chave. Vamos pedir a chave. Camarada Belikov, minhas desculpas. Até o seu acesso ao bunker foi revogado. Quanto mais cautela, melhor. Né? Secretário Gorbachev. Creio que seria melhor se só o general Sharkov ficasse com a chave no bunker. Muito bem. Dê um jeito. Não se preocupe mais, senhor. Eu já ordenei que pegassem as chaves do bunker de todos. Camarada Belikov, estamos em grave ameaça dos capitalistas. Nossa união e o nosso próprio estilo de vida estão em risco. O traidor vai ser pego. E ele vai pagar um preço alto pela sua traição. Belikov, você está dispensado. Sim. Foi. A gente vai ter que pegar a chave, né? Vamos ver de que modo vai se dar. Vamos ver o nome dos caras aqui. Vai que tem algum outro aqui que eu conheço. Não. Do universo. Pelo menos do universo Call of Duty. O Zakhaev, assim, pelo nome não me chamou atenção. Mas Imran Zakhaev é muito, tipo, é muita coincidência. Use o mapa da KGB para investigar as formas de adquirir uma chave do bunker. O mapa da KGB é atualizado com informações úteis conforme você explora. Abre o mapa e ache uma sala de vigilância. Nossa, mãe, que... Olha. Não sei onde é que eu... Tá, eu estou aqui. Vamos ver. Tem que descer as escadas, provavelmente. Rastrei o objetivo. Tá, ok. Espetáculo, né, cara? Isso aqui me lembra um pouco o Assassin's Creed. É óbvio. Por favor, não me xinguem mais. Cenário amplo, com várias opções. E a gente tem o objetivo ali de... De completar algo, né? Tem que matar ele. Isso aí. Vou desligar. A questão é como eu entro ali, vamos ver. Algumas ações... Tá, mas e aí? Eu dentro abaixado? Porque o cara ali eu não posso matar ele. É, ó. Como eu posso ajudá-lo, senhor? Eu tenho que... Ah, eu tenho que matar ele, tá? Não. Ah, tá, tá, tá. Eu fico por trás e aperto o R3. Tranquilo. Eu tava tentando o R3 antes, mas não tava aparecendo pela frente. Tenho que dar uma gravata aqui, né? Agora eu preciso esconder o corpo. Carregar. As missões são muito variadas, cara. Muito variadas. A gente tem o nosso tiro de sempre. Tem o tiroteio de... Não, que isso, velho. A gente tem o nosso tiro de sempre. Aqui o tiroteio de sempre nos Call of Ducks. Mas os destaques desse jogo estão pra esse tipo de... Tipo de variação. Seja escolhas, seja exploração por mapa, seja objetivos opcionais. É o maior destaque que eu traria, assim, do cofre da T-Black Ops Cold War. Se você gosta de tiroteio louco, claro, você vai ter. Vai ter com o que brincar aqui. Mas a ideia é que... Ó, oportunidade... Até oportunidades. Até isso, cara. É uma coisa meio assassins. Fale que sou ordinado pra agendar uma reunião. Oportunidade de reprogramar o cartão de acesso. Vamos ver o que que seja mais interessante. Incrimine Tcharkov ou Convença o Prisioneiro. Sabe que essas três que me parecem legal, hein? Enveneme, Convença ou Incrimine. Eu vou tentar... Aqui, ó. Já que o cara tem... O Tcharkov aqui tá com um pontinho de... De estrela ali, tá marcado no mapa. Eu vou pra cá. E aí vamos ver. O Tcharkov... Ah, tá. É que aqui são várias oportunidades pra conseguir chegar nele, né? Eu vou tentar fazer o envenenamento. Vamos ver se vai dar tudo certo. Fechar a porta. Vamos seguindo por ali. E com calma, né? Talvez alguma área aqui seja restrita. Se for, a gente tem que voltar um pouquinho. Vou abrir o mapa. Tá, é só ir reto aqui. Não é nada restrito aqui na frente. Falar. O que posso fazer pelo senhor, camarada Beligoff? O general vai interrogar um prisioneiro hoje, mas deve estar disponível na maior parte do tempo. Agora tá fechado. Se o senhor quiser ir falar com ele. Eu tenho uma chance de matar o Tcharkov. O escritório do Kravchenko tem um veneno... Ah, beleza, beleza. A gente veio pra cá. Não, não perdemos ainda a oportunidade, ok? Tá tudo certo. Só ele mandou a gente ir pra outro lugar antes. Então é isso. Vamos pra lá. Lá pra cima. Você vai ver. Legal essa missão, hein, cara? Provavelmente no final vai estourar um tiroteio. É assim que tem sido. Mas muito legal aqui. Só... Tá aí. Como é que a gente sobe? Vamos ver. Deve ter alguma escada por aqui. Vamos ver pelo mapa. Nós estamos aqui... Em teoria é por aqui sim. A gente abre essa porta e sobe. Fechar a porta, né? Pra não trazer... Nenhuma desconfiança aí. É pra cima, cara. Não sei se dá pra gente pular isso aqui. Que bizarro, velho. Mas vai pra onde? Vamos ver se... Não é aqui. Bom, bom. Dá pra descer mais. Área restrita. Abrir. Será que a gente vai... Ó, quem sabe a gente vai por aqui. Vamos ver. Não sei onde é que eu vou cair agora. Quem sabe eu consiga entrar por aqui. É não, o chá tá aqui mesmo. É exatamente aqui. Exatamente aqui. Achei que era em cima, mas não. É aqui mesmo. O guarda do arsenal gosta de uns charutos cubanos. Tem muita coisa pra fazer, cara. Vou matar ele logo. Tá. Eu não sei se eu... Bom, ele vai mandar eu esconder o corpo. Isso aqui é uma coisa totalmente hitman, né? Embora o hitman eu acho que seja um pouquinho mais complexo. Acho que não dá tanto na cara que tem que fazer, né? Minha liberdade é um pouquinho maior. Vamos seguir aqui. É... É o que eu tô falando. Eu tô matando os caras aqui. E eu não sei bem se eu tô na região correta, entendeu? Eu tô com o charuto lá pro cara. Aqui é o charuto. Só que tá fechado. Eu consigo arrombar. Beleza. Então vamos fazer o lockpicking. São três... Ai, 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 ai. Vou matar aquele cara lá primeiro. Vou matar aquele cara lá primeiro. Não vou arriscar, não. Tem que ver... Tem que ver... Ele tá vindo pela porta, ok, ok. Deixa eu... Deixa eu entrar aqui. E eu vou... Quando ele vazar ali, eu vou pegar ele por trás. Acho que só tem... Só tem esse maluco aqui mesmo. Ali é só pra esconder o corpo. Um lugar tão grande, só tem um guarda aqui. Esconder. Ah, tem mais um ali. Sim, sim, sim. Tem mais um. Dá pra pegar ele por trás. Ele não tá me vendo. O stealth do jogo é tranquilo. Vocês tão vendo, né, galera? Os inimigos, eles são... Minimamente inteligentes. Porque... Em alguns momentos, eles vêm lhe procurar. Tipo, eles vêm atrás. Mas não é nada de outro mundo, não. Eu vou tentar abrir aquela porta. Porque pelo que eu entendi, é ali dentro que a gente esconde o corpo. E a porta ainda não tá fechada. Dá pra abrir com o cara no... Pô! Abri a porta carregando, então beleza. Vamos esconder aqui. O chato tá na outra sala lá. A gente vai ter que arrombar. Eu matei esses dois aqui só pra ter segurança, né? O cara tava vivendo pela janela quando eu ia arrombar a porta, então... E... Fecha a porta. Vamos lá. Agora sim. Eu não sei se é o suficiente só envenenar o chassi. É o suficiente pra gente pegar a chave do bunker. Lembrando que a gente tá buscando uma forma aqui de pegar a chave do bunker. E poder, através dela, continuar a nossa missão. Porque a gente é um... A gente tá infiltrado aqui, né? Tá. Se essa é a entrada ali eu consigo. Aqui a gente tem uma coisinha Pra fazer, se não me engano, não abrir Armário com veneno pra gente Nossa! Ah, não, 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 não Vamos ver primeiro aqui, o código deve estar aqui dentro O código deve estar aqui dentro Nova 6, ó, vamos ver Deve ter impossível, tem que estar aqui S-R-E-N-D O código tá aqui atrás, ó S-R-E-N-D S-E-16 R-E-75 E M-D M-D Cadê o M-D? 16, 75 E Tá aqui embaixo, ó 60 16 75 60 Vamos tentar ali Antes eu tava, eu descobri esse quebra-cabe... Só não, deixa eu me concentrar aqui 16, não vou esquecer 16, 75, 60 Eu tava antes buscando um outro código ali Aí eu vi a tabela periódica Consegui encontrar, mas... Tava, tava buscando outro elemento Não era o elemento correto O último eu tava, tava enganado ali Tem que ir no computador, pegar os três elementos Depois eu vou lá na tabela periódica Pra poder... Até quebra-cabeça esse Call of Duty tem, hein? Quem diria? Aonde a gente vai parar, cara? 2020, né, cara? 2020 Não cansa de nos surpreender Vamos por aqui mesmo A gente... Porra Agora a questão é... Tá, 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 tá A gente subir a escada, é A gente subir a escada, beleza Eu tava pensando como voltar pra lá Mas é pela escada mesmo Lá embaixo o caos reinou Tem um monte de cara morto lá Agora a gente só vai ali Envenenar o chá Aqui na frente A gente pegou o charuto também lá pro guarda Vamos ver primeiro aqui se aí com... Só que o veneno já dá certo O que posso fazer pelo senhor, camarada Belicolo? Pois não, por aqui Vamos com calma Talvez a gente tenha que tomar cuidado Em alguma decisão aqui agora Quando a gente falar com o general É, virou de costas Perfeito Claro Cuidado pra não misturar, né? Vou envenenar Qual que ele vai pegar? É, ele vai pegar esse aqui Olha o veneno Porque a pessoa se depois ele quer dar o... Quer dar esse aqui pra mim, cara Você também Ai Ai Não Oh Não Não Eu sabia Poxa Isso aqui é proposital É impossível, cara É proposital isso aqui Deixa eu mandar ele se virar lá Vamos ver se dá... Olha que genial esse jogo, cara Como tá a Ana? A sua esposa é uma noiva linda Bebe camarada Bebe camarada Essa aí é boa Bebe camarada Vamos puxar assunto com ele antes de botar o bebe camarada, né? É... Vocês... Não, vamos mandar direto Bebe camarada Vamos ver se ele bebe Tá É isso aí Dois velhos guerreiros Ainda tropeçando no escuro Aí, gloop gloop Então me diz, meu velho amigo Por que você tá aqui de verdade? Minha investigação me trouxe até você Eu tô muito perto de achar o espião É... Minha investigação me trouxe até você Por favor Para de me fazer de bobo, Dimitri Eu sei que você é o espião E é por isso que você tá aqui E agora? Você vai me matar por isso? Charcocinou Charcocinou Olha só E claro, as missões desse jogo aqui Eu tinha comentado isso Elas não são missões tão difíceis Só um pouquinho Elas não são missões tão difíceis Mas você acaba tendo Putz, e aí? Se o cara ficar ali incomodando Como é que eu vou escapar dele? Deu, virou de costas Vambora É... As missões desse jogo não são tão difíceis Então às vezes parece que elas são pequenas Mas eu tava vendo o tempo dos nossos vídeos Aqui as missões são tudo meia hora Então é mais ou menos a... É mais ou menos o tempo que já tinham as missões Entendeu? Não mudou tanto Não é nada absurdo Assim, é o tempo que elas já tinham nos outros codes Como é que o veterano não é tão complicado Tem a impressão de que... A coisa... Tipo, é muito rápida Mas não é assim Não é assim As missões tem o tempo... Tem o tempo que costumavam ter já A gente vai abrir agora pro Adler Então agora que vai começar o tiroteio Chave do banco Tudo bem Vamos lá Agora que o pau vai comer Não é, ela é restrita Tranquilo É só andar até aqui Aperte pra chamar pelo rádio Que genial, cara Muito legal Ok, vamos abrir aqui Massa Fomos puxados Espera, foi isso que aconteceu Belicóvel é o que a gente tava controlando até então Agora a gente tá com o Bell Vitor, Vitor Bell A gente escolhe o nome do personagem aqui E esse é o nome do meu E vamos com calma A gente tem que pegar os caras Como disse o Adler Sem causar sangramento, né Só pegar, né Só pegar, né Só pegar o uniforme deles Trocar de roupa Ele nunca tira esse óculos escuro, né Que tal o cara que a gente matou Vamos lá Por aqui Vamos lá É só a gente Vamos lá Certo Vezé Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pues vamos lá É provável que em algum momento aqui, descubra um disfarce e é o clima mais quente um pouquinho. Eles estão falando do Belikov já de nas legendas, né? O Edler... O Edler é o típico americano, ó, cara. Olha pra ele, ele é americano total, né? Os caras não desconfiam nada dele. O que você acha que tá fazendo? Aí... O camarada Belikov liberou... Passa pelo posto de controle. Agora a coisa vai ficar tensa. A gente tem a mochila... Vamos lá. Se a gente fez a escolha errada ali antes... Ou se isso aqui faz parte da história, né? Tem muitos jogos, às vezes, que apresentam opções de diálogo que são meio... As opções fake, né? O cara escolhe, mas não muda nada. No COD tem alguns múltiplos finais, sim. Não sei até que ponto as escolhas nossas nesse momento influenciam, você vai mais pro final que isso vai afetar. Ei, eu tô aqui, eu não tô. Salvo pelo gombo. Boa bora. Boa bora. A gente vai pro bunker agora E já tão abrindo, vai ter festa Ai, 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 ai Ai, 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 é o Zakai Velho, Imran Zakai Velho e conhecido Quando vocês chegaram? Ah, claro Pra quem mesmo? Falou quem responde? Você acha que eu sou um tipo de idiota? O que você acha que é? Essas conversas de elevador Sempre ficam estranhas Tá do Zakai sem se ferrando, né, cara? Leva tiro no braço, velho Eles não vão gostar de ver a gente Olha, eu tô dizendo que é o mesmo Zakai, galera Mas é porque o Gorbachev chamou ele de Imran Zakai Seria muita coincidência existir um cara Imran Zakai Parecido com... Parecido com o nosso amigo lá do Modern Airfare Agora o Paulo vai comigo Vê se eu posso mudar Não, vamos ficar com a 12 Muita calma Tem alguém ainda? Tem um cara aqui Ó, pá Tô de sacanagem, né Tem um vidro ali Esse jogo tem pouca granada Eu tenho duas apenas Nossa, mãe Eu tenho apenas duas granadas aqui Só tem duas, mas eu vou tocar Uma que eu acho que agora é uma hora boa Não matei ninguém Parabéns pra mim Ê, mira boa Do cara, né O cara podia ter me matado ali Vou ficar com a Howard, tá, galera? Gosto mais Dá uma olhada aqui se tá tudo limpo Só um pouquinho Um momento, um momento Calma, rapaz E aí, rapaz Nem vi isso Não fui eu Ah, meu Deus do céu Pô, quase que eu morri Acabou a bala no meio do cara com a shotgun aqui Aí era sacanagem Aí era sacanagem se isso acontecesse Eu vou correr pra aquela salinha ali, galera Ver se tem alguém ali dentro Vamos indo É o nosso amigo? É, rapaz E aí Que isso que é a execução Cadicinho de execução Cara, o gameplay de jogo é muito bom Impecável Beleza? É, aonde? Vamos ver se tá marcado Aqui Aquela bússola ali me confunde um pouco Eu sempre fico olhando pra cima Fica a bússola lá em cima Só que na real ela indica a direção só Ela não indica a altura, né? Ela indica apenas a direção no plano reto, né? No plano horizontal Então tipo assim, ó Não tá, não quer dizer que tá ali em cima o objetivo, entendeu? Só quer dizer que tá na frente Vou tocar minha arminha Cuidado aqui no Coffee Duty Que eu já falei Não essa, mas outra missão por fogo amigo Então cuide pra não atirar nos seus aliados Eu vou pegar a K-47 Melhor arma De todos os tempos nos Coffee Duts Desde Cod 4 I've got your back You grab the intel I'll keep watch Don't have much time We're cutting through Matar o que der aqui Cara, se você atirar aqui sem ver Você vai tá matando Porque tem muito cara Então assim Os tiros aqui praticamente todos acertos Achei que tem uma granada aqui Mentei umas granadas neles lá Nossa Que bela Bela granada tirada Vamos com calma amigo Eu tenho que carregar essa opção Ah, vamos Calma, calma, calma Ai, ai, ai A munição não tá aguentando E a outra O canão de mão já terminou Toma os estrangeiros lá Terminou? Boa, boa Calma, agora calma né O Ed Devia ter pegado a RPD Apesar da RPD não ter munição Ia me quebrar mais o galho Nossa, imagina uma RPD nessa hora Nossa mãe A RPD aqui ia fazer a festa A RPD é muito boa galera Se você tiver uma arma como uma LMG Que é o caso da RPD Ela quebra o galho Contra grupos grandes de inimigos Total Assim, é muito boa a RPD Pena que ali tinha pouca munição né Eu decidi não pegar Só que eu não sabia Primeiro eu estou jogando o jogo Não sabia dessa parte Se a K-47 até foi mais ou menos A RPD seria perfeita Tipo Eu pilaria todos os caras Pegar nosso shotgun Porque aqui é um lugar meio fechado Então se aparecer alguém A gente consegue matar rapidão É, já não é tão fechado mais Vamos mudar pra K-47 Adivinha o que vai acontecer aqui Ei, que massa velho Que massa velho Que massa Vou pegar minha 12 Ai, ai, que isso Opa Isso aqui é isso velho Pô, os caras Nossa mãe do céu Oficial cara Não é a primeira vez que eu me assusto Nesse code aqui É oficial Eu me assusto em qualquer jogo Nossa, ele me acertou o tiro Tá bom Dá uma respirada, cara O susto foi grande ali O cara que me matou antes Esse maldito Só pode me matar duas vezes Eu na real não sei se foi esse Tem um cara que Olha lá, esse maluquinho me matou Bora matar ele Já tá sendo uma fumacinha ali Vou pegar fogo aqui A gente tá tudo morto Essa pode ser a saída Shotgun, né galera Shotgun facilita bastante Eu gosto Tem que acertar os tiros Só porque a cadência dela é baixa Eles pegaram o Belicov Hora do plano B Ativa o gás Quando a gente for Coloca uma máscara no Belicov Eu te culpo Tá Resgatar ele por causa do gás, né Coitado, cara Tem nem sossego que já bota uma arma na mão Só que a gente vai botar a roupa de Juggernaut A lá O final do Modern Warfare 3 Vamos tentar ir nos cantinhos Salinhas assim que dê pra tomar cobertura E avançando Ele tá vivo? Tá vivo Nossa Vai se arrastando Mais alguém? Não A gente só tem que tomar cuidado Quando vai muito rápido É ter uns caras escondidos Tocou a máscara na granada lá Tem muito cara Ah, meu Deus do céu Tava fiscagada Nossa, mãe Tava fiscagada Eu queria Eu queria tirar a granada de volta E quando eu fui Já era tarde demais Por sorte Eu consegui sair Tentei Eu tentei voltar Pra tirar a granada de volta neles Bobagem É isso aqui, mano RPD Antes eu não quis pegar Eu me arrependi Mas vou ficar sem Juggernaut Geralmente Se eles estão dando essa roupa É porque a coisa vai ficar muito feia mesmo Ou vão destruir essa roupa Prepara o explosivo Show Vamo lá, meu Grinhos, pai Só gastar Gastar tiro Pra agora esperar carregar Demora muito Deixa os tios se virarem Olha lá Say hello to my little friend Ha 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 Essa é uma paca Olha, pelo amor deus Eu nem vou comentar nada Tomando cobertura Em nosso aliás Tomando cobertura Com o Adler Deixa eu dar uma carregada Na RPD Cuidado Daqui a pouco A pessoa vai O Adler morreu É por isso que a RPD é tão boa Entendeu Olha o que é que a RPD faz Tipo, se você tivesse a RPD Naquela hora lá Do que a gente tava copiando O arquivo do computador Nossa Perfeito Tocar uns Tocar uns Ah, beleza Ali ele não tem como morrer Pelo jeito, não Como que é esse carro? Esse carro é blindado Tem que ser, né, cara Nossa, olha Top, Dutch, Black Ops, Cold War É um dos melhores Top, Dutch Ele tem que piorar muito, cara Pra tirar essa boa impressão minha Porque cada missão é Muito boa, cara Não tem crítica a fazer Honestamente A história aparentemente é curta Mas vamos acompanhar o cutscene Valeu a pena? O Adler conseguiu uma lista Com os nomes dos agentes ocultos Ele tem coragem Eu admito Bell foi bem Aparentemente Mas acho que essa equipe Tá ficando muito confortável Eles tão agindo como se soubessem Com quem tão lidando Talvez Acontece que um desses agentes ocultos Tá ligado à Operação Greenlight Theodore Hastings Ele é um engenheiro nuclear Em Salt Lake City Você acha que é o Hastings Quem ele vai ativar? Exatamente Vigilância total já em andamento É só uma questão de tempo Até ele levar a gente direto Pro Versus Até mais Next E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.